Seguinte, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos mais uma vez no meu trampo para poder responder o nosso amigo, não tão amigo assim, comunista que acha que eu não tenho o direito de falar, beleza? Vamos lá! Eu tinha feito um vídeo questionando eles por vários motivos, mostrando a desonestidade intelectual na interpretação que eles fazem das coisas e ele me respondeu mais uma vez com vários adiôminens desmerecendo o trampo e aí de todo mundo, beleza? Que faz trabalho manual e... Bom, dito isso, beleza? Eu vou... Antes, antes, vamos voltar um pouquinho aqui Eu quero fazer uma separação de algumas coisas Quando eu estiver falando especificamente desse comunista eu vou falar ao comunista que acha que eu não tenho o direito de falar, beleza? Porém, todavia, entretanto, eu vou fazer uma generalização dos comunistas nesse vídeo Por quê? Porque essa pessoa está rodeado de outros comunistas e tal E eu não vi nenhum desses outros comunistas fazendo um desagravo à fala dele Beleza? Lembrando que eu estou naquele esquema Estou trabalhando, tá? E... Vamos lá, continuando então Vou fazer o seguinte Ele diz o seguinte Que o trabalho não dignifica o homem Blá, 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 blá Por causa da Bíblia Bom, isso aí é meio interpretação Realmente, quem é religioso Quem é religioso como eu Acredita, sim, que o trabalho traz uma dignidade para as pessoas Porém, eu vou largar de mão Porque realmente isso aí é um argumento religioso Então eu não vou pegar isso para explicar para ele Porque ele não vai aceitar e pronto, final Tá bom? Porque tem tudo a ver com Adão e Eva Com você retirar o sustento da terra Com a sua mão Blá, 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 blá Beleza? Então eu não vou entrar nesse mérito Porém, vamos entrar em alguns méritos mais materialistas Beleza? Como eles gostam de falar Vamos lá Primeiro Alguém gosta de trabalhar? Existe uma pessoa no mundo que gosta de trabalhar? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que 99% das pessoas gostariam de ficar em casa Deitado o dia inteiro jogando videogame E mendigando na internet, tá ligado? Eu acredito que a maioria das pessoas gostariam de fazer isso Porém, todavia, entretanto Como diz o nosso amigo, né? Parafraseando ele O Eduardo Moreira Nós consumimos riqueza E para que essa riqueza seja consumida É necessário que riqueza seja produzida Beleza? Então, sabe Certo, os comunistas Eu vou falar em geral agora, tá? Certos comunistas Eles acham que, sei lá A comida brota na geladeira deles Tá ligado? Você põe o lixo pra fora E aí o lixo some Puf, sumiu Nossa, sumiu Ah, não, senhor Mas vai ter um robô pra fazer isso Um robô pra fazer isso Tá, na União Soviética Teve robô pra fazer o trabalho manual Na União Soviética Ou em qualquer outro lugar comunista E na China A China Que é um país que se diz comunista Que é um dos países mais tecnológicos do mundo Tem gari, cara Tem gari Isso que eu fico doido Beleza? Mas vamos lá Então Dito isso O trabalho Por mais que certas pessoas Que fiquem em casa o dia inteiro Jogando videogame E mendigando na internet Achem O trabalho é necessário Já que ele é necessário Já que ele é necessário Ele é uma obrigação Pra 99% das pessoas Você Achar um trabalho Que Você goste de fazer E que você traga um bem Pra sociedade Isso é sim positivo, cara Eu tô muito feliz com o meu trabalho E aí vamos lá Primeiro Eu gosto do meu trabalho Por exemplo Eu tô aqui Na loja Sozinho Eu tenho acesso total A loja A loja Deixa quieto Eu não vou falar um pouco Sobre a minha loja Mas vamos lá Então Querendo ou não Eu tenho a parte do trabalho Que as pessoas trazem as bikes pra mim E eu tenho que entregar Por exemplo Essa bike aqui Eu tenho que entregar Uma hora da tarde Tá? Essa bike aqui Eu tenho Não tenho prazo O cara já falou assim Não Faz aí E aí a gente vem sobre Um aspecto Tá ligado? Existem robôs Que vão fazer Esse trabalho pra você O cara não faz ideia Isso aqui Isso aqui é uma suspensão a ar Tá ligado? Imagina um robô mexendo Numa suspensão a ar Pra você abrir essa suspensão Pra você abrir essa suspensão Você precisa de ferramentas Tá ligado? Específicas Pra essa suspensão E se você fizer um arranhãozinho Na bengala Você acaba com a suspensão Acaba Porque o ar vaza Isso aqui é uma suspensão Mais uma vez É uma suspensão de ar A ar Aqui dentro tem ar comprimido Aqui dentro tem óleo E aqui dentro tem ar comprimido Beleza? Bom, vamos lá Voltando Essa bike aqui O rapaz aí deixou comigo Pra fazer a sangria Do freio Do freio dianteiro Tem um parafusinho aqui Que você tira Com uma chave Ó Com essa chave aqui Ó Olha o tamanho da chave Isso aqui é uma chave de torque Tá? Esse parafuso Você tira com uma chave de torque Aqui em cima E uma chavezinha Aqui embaixo também No burrinho Beleza? Agora imagina Um robô Manuseando Essa chavezinha aqui Nessa suspensão Que se você fizer um arranhãozinho Tá ligado? Você acaba da suspensão Dentro, né? Ó Por fora você pode arranhar Não tem problema Cara Não existe robô Que faz esse trampo Não existe Tá ligado? Não existe Beleza? Centralizar uma roda Não existe robô Que centraliza a roda O que existe É um montador de roda Né? Que é uma máquina gigante Que sim Que fica Desse tamanho aqui Tá? Que você pega o aro E o raio Você encosta naquela máquina E aquela máquina Parafuso nip Pra você Só que primeiro Ela não centraliza a roda Ela até faz uma meia centralização Ela aperta os raios Mas ela não centraliza 100% Todas as rodas Que vêm montadas De fábrica A gente tem que fazer A centralização dela O ajuste fino Da centralização Beleza? Ah O que mais? Acho que é isso Tá? Então Vamos lá Primeiro Primeiro ponto Não existe o robô Que faz o meu trampo Não existe Existe o robô Que faz o trampo dele Quer dizer De ficar o dia inteiro Na internet Mas tudo bem Tá? Tem robô Que faz diagnóstico De seres humanos Mas robô Que conserta coisas Não existe Beleza? Agora Então O meu trabalho É sim necessário E ele vai ser necessário Em qualquer lugar do mundo Beleza? Então não tem como fugir disso Agora O bem pra sociedade Eu trabalho Num trampo Que tira carros Tira carros Das ruas Muitas pessoas Estão deixando Uma Graças A alta da gasolina Agora Mas Existe Um aumento No uso de bicicletas Porque as bicicletas Estão substituindo os carros Bicicleta não é só brincadeira Apesar que essa aqui Pro cara é brincadeira Essa aqui Essa bike aqui É uns 3 mil contos Só pra avisar E eu tenho uma bike aqui Que vale 50 Não vale nem 50 reais Essa bike não vale nem 50 E essa aqui é uns 3 mil contos Beleza? Mas vamos lá Continuando Com o aumento agora Dos combustíveis fósseis Houve uma diminuição No uso de carros E a galera começou a fugir Pra bicicletas Ou seja O meu trampo Ajuda Porque imagina Se você não tivesse Mecânicos de bicicletas Ia ficar inviável Porque toda vez que a bicicleta quebrasse Você ia ter que jogar Sua bicicleta fora Comprar uma outra bicicleta Isso é inviável Não dá Aí não compensa A locomoção por bike Então você precisa de alguém Pra fazer a manutenção Das bicicletas Ah, mas eu compro pronta Existe um robô Que faz bicicletas? Não existe Beleza? Então existe Pessoas Que montam bicicletas Tá bom? Beleza? Continuando O meu trampo Por que eu gosto do meu trampo? Primeiro Não tem ninguém mexendo o saco Tá vendo alguém mexendo o saco aqui? Ninguém tá mexendo o saco Tem os clientes Que aí a gente tem alguns problemas Com alguns Mas com a maioria É sussa, cara Cliente aqui é sossegado Patrão Como vocês viram assim Não tem um patrão aqui Mas vamos lá Deixa quieto Essa história Mas vamos lá Dificuldade financeira Um dos apontamentos que ele falou Meu amigo Eu tenho casa própria Eu tenho esposa Eu tenho filha Eu sustento a minha casa Eu não fico pedindo Eu não fico mendigando na internet Pelo contrário Tá? Quando Eu não sabia que o Que tinha aquele Superchat ativado Se eu não me engano A Grazi mandou pra mim Dois reais Eu falei pra ela Não, não precisa mandar E digo Digo mais Beleza? Eu desativei O O superchat Por que? Porque eu Felipe Não preciso Muito obrigado No momento Se um dia eu precisar Eu vou usar Não tem problema nenhum Mas eu não preciso Eu não preciso O meu trampo aqui O meu trabalho Que eu gosto muito de fazer Que eu faço Um bem pra sociedade Tirando carros Das ruas Eu não preciso de grana Eu tô sossegado Tá ligado? Eu não preciso de ajuda Do meu irmão Pra pagar a internet Não preciso disso Pelo contrário A minha mãe é professora E eu empresto dinheiro Pra minha mãe Porque a minha mãe Muitas vezes Tá sem grana Beleza? Questão da saúde Saúde Cara Eu tô super bem Eu não pego peso O máximo de peso Que eu pego É uma bicicleta Eu não levanto peso Força Quase que eu não faço Quando eu preciso Eu trabalho de pé A bicicleta aqui Eu não fico encurvado Pra trabalhar em bicicletas Quando eu tenho que trabalhar sentado Eu tenho meu banquinho Como vocês viram Da última live Que eu fiz Eu tava sentado Centralizando roda Não faço esforço Na coluna Como ele disse Que você vai ferrar Sua coluna Não faço força Na coluna Beleza? É isso Tá ligado? Existem sim trabalhos Que acabam com a pessoa Existem Por exemplo Professor A minha mãe é professora E ela tá com o joelho ferrado Ela teve que fazer duas operações na garganta Então existe sim É curioso Porque o trampo que ele acha Que é formidável E não que não seja Tá professor É uma profissão muito legal A minha mãe é professora A minha mãe Tá com o joelho estourado E tá com Teve que fazer duas cirurgias na garganta Ó que legal Né? Isso Ela tem Cinquenta e Ela tem cinquenta E alguma coisinha Cinquenta e Três anos Minha mãe tem cinquenta e três Cinquenta e três Cinquenta e quatro Agora eu não lembro Tá? E ela já tá Mais uma vez Com o joelho estourado E com É A garganta também zoada Já teve que fazer duas Hoje ela fala normal Mas ela já teve que fazer duas vezes Cirurgia na garganta Beleza? O meu pai Que é pedreiro Que tem Seus cinquenta e seis anos Ele tá sussa, cara Ele tá sussa Tá ligado? Você vê Não é a questão do trampo Que acaba com a sua saúde E sim Quer dizer Apesar que o professor Sim, acaba com a saúde Sim, o professor tem muitos problemas De saúde Beleza? A questão não é o trabalho A questão é como você trabalha Por exemplo Meu pai Meu pai Ele faz os trampos dele Não tem que trabalhar com os outros Então ele faz do ritmo dele Ele faz do jeito dele Ele faz com os equipamentos De segurança dele Então ele não tem esse problema com saúde Meu pai tá muito bem, obrigado Beleza? Então é isso, galera Tá? Então Sim, eu tenho muito orgulho do meu trabalho Porque eu ajudo a sociedade E é um trampo que eu gosto de fazer Tá ligado? Eu tenho sossegado o lugar onde eu trabalho É sussa Paga as minhas contas Não preciso depender de ninguém E Caso você tenha um trampo igual o meu Tenha sim orgulho do seu trabalho Beleza? E é isso aí, galera Valeu Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau